A vida sobe e desce na maré É a confiança, o sustento, que acolhe o movimento A vida sobe e desce na maré É a dança entre as águas, o céu e as estrelas Se a vida sobe e desce na maré É a confiança, o sustento, que acolhe o movimento Abraçando e soltando, aceitando e expressando O movimento desta vida Que sobe e desce na maré E apenas entregando A expressão da tua essência E apenas entregando A expressão da tua essência A expressão da tua essência A vida sobe e desce na maré É a dança entre as águas, o céu e as estrelas Se a vida sobe e desce na maré É a confiança, o sustento, que acolhe o movimento E os aprendizados das subidas e descidas Fazem parte da vida E os aprendizados das chegadas e partidas Fazem parte da vida Fazem parte da vida Abraçando e soltando, aceitando e expressando O movimento desta vida Que sobe e desce na maré E apenas entregando A expressão da tua essência E apenas entregando A expressão da tua essência A expressão da tua essência A arir Mare Mare Aaru Aaru Mare Aaru Mare Aaru Mare Aaru Mare, Mare, Aro, Aro Mare, Mare, Aro, Aro Navegando nos mistérios do oceano interior Nas descidas e subidas Aprendendo quem eu sou Explorando novos caminhos Renascendo no amor Na maré baixa, maré alta Na alegria e na dor Nos desafios de cada dia Vamos seguindo, confiando Na maré, Mare, Aro, Aro Na maré, Mare, Aro, Aro Na maré, Mare, Aro Na maré, Aro Aro